E aí E aí E aí E aí Eu conheço vocês Misericórdia Acho que acabou de perder duas seguidas Vamos embora Amadores Amadores Vocês não perderam a 3 não Foi? Vocês não perderam a 3 em seguida nem final Não, perdemos 5 só E eu reclamando Que eu acabei de entrar em um mês sem jogar Mano, o pior é que a gente carregou as duas partidas Assim, a segunda partida A segunda partida Eu joguei de DTF Eu joguei de... E aí o time do cara era literalmente Eu fiquei quase igual a esse que eles são Só porque tem a sombra aí mesmo É lindo, eu já joguei Vamos sozinho A gente veio a primeira mão, mano A gente veio a primeira do dia Aí perdemos o resto das partidas Perdemos com o Shin tomando DTF Mano, aí a gente perdeu com os caras tomando picoque de Kiriko Mas os Kiriko fizeram barra todos Filho Suporte morrendo 18 vezes É Mano, teve a primeira que a gente jogou Agora foi tipo Tinha um BAP Que ele tinha tipo 700 de cura Nos 4 primeiros minutos do jogo E aí ele começou a curar E aí ele acabou o jogo com 14 mortos Tô curando ela Acho que ela não cura o gol Socorro Ela não tá me curando, infelizmente Agora ela tá É que tá no raio Eu tenho a trans Tá... não tá mais Bola Basta metade Tô preocupado Tô preocupado? É Tô preocupado Fn Tem o cara que tá forçando Tô preocupado É Joga o 6 filho o nar fad também novidade né mano tem um pouco que novidade três stack de dois cinco um pouco eu já peguei 5 stack com 2x então eu tô com a mão pra gente não joga de malga mano que doença que ele tem que ter para jogar de malga de cima eu ainda tenho minha dúvida se ele é realmente que ele consegue botar quando puder botar a orbe nash minha vida eu vou nela eu não vou botar a orbe nash não vai botar a orbe nash e é que eu não vou botar a orbe nash e é que eu não vou botar a orbe nash e aí agonha para a orbe nash Enfim, eu estou saindo assim. Estou saindo assim, mas ela está saindo. Certo, certo... A gente tá atacando o botão de você, então ela não deu a prazer. O botão é atacado! A gente tá atacando o botão... Eu estou atacando o botão. Eu estou atacando o botão de você. Excite! Você está atacando o botão de você. Eles não têm Tank. Não precisa jogar o botão de você. Agora você vai passar? Eu acho que eu vou girar para a ascendência para... Opa! 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 Tchau! 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 O mercado da Ashe, na Ashe tem umas animações. O inimigo, aqui! Agora eu... Tô falando, agora eu... Eles jogaram muito. Ele tá jogando mal, velho. Ih, pegou sombra. Tava demorando já, né? Não, esse cara, ele... Filho, ele... Joga de sombra. É sombra dele, então. Ele não era STP dela no meio do nada. Pois é, né? Tá bom. Ótimo. Nossa, obrigada, é legal. Ela tá 1, fantástico, pô. Norte faz dando todas as bolhas possíveis nesse moleque, né? É o pocket, né, mano? É o pocket, né, mano? É o pocket de tanque, pô. É o pocket de tanque, pô. É o pocket de tanque, mano. Talvez ele esteja no nosso semampais aqui. Não, não, não. Tá de boa. Olha o spawn, não tem todo mundo, velho. Que bizarro, mano. É, essa merda aí é meio... Meio brilhada. Mas se boa já tem... Eu posso... Não sei se eu posso não. Tô tentando. Se você quiser fazer uma multa foge, eu vou. Não bate, pô. Só sobre mim, só sobre mim. Só sobre mim, só sobre mim. Ah, sério, mano. Não posso andar pra frente, não, amor. Ah, eu vou. Eu vou seguir com isso. Eu vou seguir com isso. Não, eu tô muito... Eu vou seguir com isso. Só sobre, só sobre. Meu Deus, te canto. Mano, isso foi muito triste. Eu tive que assistir, eu tive que recarregar um váduo na frente. Não! 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 Eu entendi! Eu entendi! Tá, eu consertei. Eu joguei, mas eu consertei. Eu matei a H.A.O. Que tristeza! E a sombra recarregando. Ela recarga mais rápido do seu, mano. Eu acho que eu já entendi, velho. É que tipo... Dois insectes do Afundado no menos, dá um mais, pô. É verdade. É matemática, pô. É matemática, pô. É que tipo, a gente chegou no pico da Luzer Skill, mano. E provavelmente Bagadoso, ele tá perdido. Mas daí ele dá pra jogar com as pessoas, tá? Mas daí ele dá pra jogar com as pessoas, tá? Não sei. Dá, dá. Mano, eu cheguei. Eu falei... Talvez, talvez. Eu cheguei, velho. Quando eu cheguei, eu falei... Opa! E aí... Opa! Só que aí eu falei... Olha! Amei! Bago doce no time! Eu nem conheço esse cara, mano. Nossa! Eu nunca tive quebrava também. Ih, rapaz. Essa... Aonde vira se mete? Aonde vira se mete? Mas eu tô meio na nova. Eu vou super dentro. Pera, gente. Só não vai pra esquerda e... É isso aí? Minha mãe não deixa. Ah, foi mal. Que aí, mano? Eu deu o TP pra não ter nenhuma graça. Oh, é isso aí do lado, velho. Mano, essa Zarya, ela... Ele pega um... Pô, mano. Não era pra acertar ele, velho. Morriu, graças a Deus. Não morriu, né? Não morriu, né? Agradei seu bagadoço. Agradei seu bagadoço. Oh, Zarya, 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 Zarya! Salve todo mundo! Tira de pau, tira de pau! Tira de pau, tira de pau! Tira de pau! Uh. Voltou na tua mão. Uma desculpa, mano. Nossa, velho. Ficou pato, cara. Tá ligado, cara. Obrigado. Obrigado. Eu sou um enorme time de essência. Eu sou uma droga de salcomingão. Ah, agora aqui o Fira de Tar. É tipo um de H1, vai. Zapro é f***, mano. Zapro de mal. Eu sei que foi chance pela frente. Eu não entendi. Eu sinto muito. Não, ele joga no console, mano. Pois é, né, mano. Pois é, vou criar uma conta chamada One. Ah, mas aí você pode, né? Pô, se eu falar um mundo do DNA que eu farei a conta, vocês não iriam nem conhecer, pô. Acho que talvez o Emmanuel e o Fakao, que é o Jonak. É porque quando eu jogo no Stain, o negócio de mira aparece. Então, eles botam os personagens pulmões de pro-player, sei lá, Jonak. Mas eu não vou jogar direito. Pô, é que o Alarm é complicado, ele jogava bem. Mas a gente fez com ele e o Rigol que morreu, mano. Foi o Alarm que morreu. Tá bem, mano? É, só sombra aí, filho. Pessoal, ótimo. Eu errei, eu tiro mais rápido. Caguei. Tchau. Cara, eu vou ser que estou acampado. Ou não. Se a gente agrupar, a gente tem o Trance. A gente vai fazer uma baguncinha. Tem um brother. Só venha. Olha, Moira, 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 Moira. Tem uma, tem uma, tem uma, tem uma, tem uma. Calma, calma, calma. Ai, desculpa. Muito obrigado. A sombra aqui em cima, aqui, cima, aqui, cima. A Moira, a Moira está atrás, Moira está atrás. A sombra aqui, já pô. Olha, que tá bom, eu não, né? Agone, pagatou no Steve. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É, menos, é, menos, é, menos. O jogo é um jogo que eu fiz. Não, 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 não. Sai de mim, desgraça. Pisária. Só zara, só zara. Só zara, só zara, só zara, só zara, só zara, só zara. Só zara, só zara, só, só. Não sei falar por uruguês, mano. Danger, super zara. Nossa, nossa! Glence! É isso. Fala, Dele, fala do dois mil de dano, fala. Eu fui o que menos matou mocao. Eu fui o que menos matou mocao, mato. Não, esse jogo, vai. Jogão, jogão, ganho. Mandou um easy, aí, mandou um easy. Ah, não. Canizze? Ah, no. Oxi, oxi. O bago driplou ainda, tá? Só queria falar isso. 4 stack. A partida foi essa. Jogão. Jogão. E aí? E aí? Eu ganhei 1%! Ah mano, olha essa partida mesmo. Eu ganhei de boa, mano. Eu ganhei de boa. Não, não, mano. O que é que eu fico falar, mano? Então, eu vou vou começar. Eu vou fazer. Obrigado.